Os aspectos essenciais do transtorno de ansiedade social são essa preocupação exagerada com a possibilidade de ser mal avaliado, de ser injustamente criticado ou mesmo humilhado e constrangido em situações em que a pessoa está em evidência ou que ela se sente em evidência. Sim, é importante, há uma questão subjetiva aqui. Não necessariamente ela teria que ser o centro das evidências para se sentir mal. Ela pode se sentir ou perceber ou achar que as pessoas todas estão olhando para ela, reparando nela. Isso vem acompanhado de muita ansiedade e essas situações de evidência são evitadas a todo custo ou enfrentadas com muita dificuldade. E durante, se há uma obrigação, se há uma obrigatoriedade para que a pessoa entre nessa situação de evidência, ela vai experimentar naquele momento muitos sintomas de ansiedade, basicamente rubor facial, tremores, ela vai gaguejar, transpirar muito. E o pior, a avaliação cognitiva da realidade fica um pouco perturbada. O transtorno de ansiedade social é mais comum que o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Mas ele é menos diagnosticado. Ele se confunde muito frequentemente com timidez, apesar de ser muito mais grave, de ser muito mais limitante. São quatro os parâmetros de que nos valemos para diferenciar um transtorno de ansiedade do outro. O foco da ansiedade, se há ataques de pânico e qual o tipo deles, se há comportamento de evitação e o nível de ansiedade intercorrente. Eu vou me ater ao foco da ansiedade. O que incomoda o paciente? O que preocupa o paciente? No transtorno de pânico, é o receio de ter um novo ataque de pânico. No transtorno de ansiedade generalizada, são as preocupações exageradas e desnecessárias com as questões do cotidiano. No transtorno de ansiedade social, é a possibilidade de se ver em uma situação de evidência. E, por fim, nas fobias, é o contato com o objeto, o animal ou a situação temidos. As complicações mais comuns dos transtornos de ansiedade, elas são o desgaste das relações interpessoais, a diminuição da qualidade de vida, o aumento do consumo de substâncias e de álcool, os quadros depressivos e a incompreensão. É incrível como, mesmo hoje em dia, as pessoas com transtornos de ansiedade são maltratadas, são incompreendidas, são injustamente acusadas de estragarem os programas de família, de fazerem drama, de serem pitizentas, de serem peripacosas, enfim, de atrapalharem e de só darem trabalho. Então, vamos lá.